Fala meus queridos colecionadores e colecionadoras do canal Vício Mania Figurinhas, tudo certo com vocês por aí? Por aqui tudo certo, tudo beleza? Tudo na paz! No vídeo de hoje eu tenho uma encomenda muito bacana que eu recebi do meu amigo Carlos É isso mesmo, o Carlos que mora lá na região, acho que sul, um pouquinho mais pra baixo ali do Brasil Eu acho que é fronteira lá na região do Paraguai, se eu não me engano, beleza? Mas o que importa é que eu vou mostrar pra vocês aqui agora É isso aí ó, essa encomenda que o Carlos me mandou É um álbum que eu não tenho da Copa de 2022 E um kit que ele tá vendendo baratinho pra você proteger as suas figurinhas Vício Mania, como assim cara, proteger minhas figurinhas? Calma bebê, roda a vinheta e vamos para o vídeo Ó, vamos lá hein, vocês já conhecem, mas eu vou só fazer um resumo né, destacar novamente Então, eu tenho capa mole né, que esse aqui é o convencionalzinho ó, cortesia do editor né Também tenho esse aqui, que é a versão sul-americana né, que eu peguei com o meu amigo Elias Patrick Lá do site Mundo das Figurinhas Eu tenho esse aqui, que eu peguei com o meu amigo Alex né, que você utiliza o aplicativo da Rap né, pra fazer o seu pedido Eu tenho também esse álbum capa dura, que eu peguei na internet com o amigo Peguei já completinho e colado Vício Mania, você pegou mais um álbum, é, mais um álbum, eu juro que é o último hein E eu também tenho esse, esse aqui é o prateado né Esse aqui é o prateado, versão prateada né, que eu peguei e recebi na verdade um presente aí da editora Panini Também já colei ele tudo, tá bom? Então eu tenho cinco versões Cara, pra quem você acha que eu tenho quase todas do mundo, cara, você tá muito enganado Eu acho que deve ter umas 30, 35 versões Às vezes não muda quase nada, cara, às vezes você vai olhar e vai mudar só a bandeirinha Vem de um país, de outra versão vem do outro Mas enfim, agora então, eu vou chegar mais próximo com a câmera e a gente vai abrir aqui pra vocês, beleza? Fala comigo bebê e vamos abrir aqui agora É Carlos, valeu meu querido Vício Mania, você tá mostrando o seu endereço, não faça isso, é isso mesmo, o endereço tá aqui ó Se você quiser mandar um kit pesadão, um álbum completinho, só mandar Mano, vamos lá, eu vou mostrar o que eu recebi de presente e depois eu vou mostrar também o produto, né Que o Carlos tá comercializando lá na região, lá que ele mora, enfim, tá vendendo bastante Eu falei a região sul, né, deixa eu conferir aqui em off É, Foz do Iguaçu, Paraná, é isso mesmo bebê, beleza, beleza, beleza Cara, você abria com muito cuidado antes, Vício, e agora? Agora eu tô só assim ó, sem paciência Ó, imagina, eu olho aqui e cortei um álbum completo Você tá maluco Deixa eu ver aqui em off, ver se eu vejo alguma coisa Calma aí, calma aí, calma aí Nossa galera Nossa, vocês estão preparados? Um, dois, três e... Prê, 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 prê Ei, ganhei vocês, hein Ai, 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 ai Mano, tem material aqui ó Dá pra ver? Nossa senhora Sem muito jeito Vamos primeiro mostrar o que eu ganhei E o outro material tá aqui, eu já vou mostrar Meus queridos, é isso mesmo O Vício Mania pegou o álbum que faltava Ganhei de presente do meu amigo Carlos Vocês, vocês colecionadores, vocês são... Não posso falar porque senão, não sei se vai ser bloqueado Eu ia falar F-O-D-A Vocês são muito bons, cara, muito obrigado mesmo Meu amigo Carlos por esse presente Com certeza vai ficar aqui na coleção do Vício Mania Junto com todos os outros álbuns que eu já tenho Esse aqui é o versão o quê? É o versão prateado? Não, é o versão dourado, né Tem dó Dó nada, mano Ó, nossa que brilho, cara E eu já vou mostrar o vídeo do Carlos também O Carlos gravou o vídeo, hein Ó Vim aqui com uma colinha, depois eu removo É o mesmo estilo, galera, né O mesmo estilo, mesmo álbum Só que de fato o que muda, né É essa capa linda demais, né Então vou guardar com muito carinho Aqui na minha coleção Show? Vamos para a segunda parte do vídeo Ai, 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 ai Ele falou que ia mandar mais material Esses colecionadores, viu Pessoal, fortalece muito o Vício Eu fico muito feliz com isso, cara Ah, tipo um reconhecimento do trabalho, né Pra quem me conhece lá desde o começo Desde 2014, tô gravando vídeo pra vocês Sempre tentando mostrar minhas coleções E o que tá chegando no mercado Sem mais delongas Nossa Mas Que isso, cara Calma, vamos lá Vamos por partes Vamos por partes Vou tirar tudo aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó Vício Mania recebeu pacotinhos Nossa Senhora Mais pacotinhos? Ah, meu Deus Que isso, Carlos? Agora eu vou dar uma limpada Tira esse papelão Tira esse durex Pode acelerar o vídeo aí Que eu vou dar uma limpada aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu recebi Na faixa No Vasco da Gama aqui, né Alguns kits de figurinha Tudo aqui tem alguns pacotinhos fechados Muito bacana Vou abrir em vídeo com a galera Porque logo Vai começar o quê? Vai começar os confrontos da Copa do Mundo, né Então, com certeza Eu vou abrir com vocês Beleza? Mas acho que o grande foco também dele São essas chapinhas protetoras de figurinhas E aí você me fala Que que é isso, Vício Mania? Do que que você tá falando, cara? É isso mesmo Chapinhas protetoras de figurinhas Cara, você vai no ponto de troca aí na sua cidade, né E muitas vezes Você acaba levando elastiquinho Sabe aqueles elásticos de borracha? Cara, não faz mais isso Acabou Já é coisa do passado Agora O esquema são essas chapinhas, cara Então como que você vai fazer com essas chapinhas, né Então você vai ter as suas figurinhas, né Então você tem suas figurinhas aqui Você bota uma chapinha na parte inferior As figurinhas estão aqui Uma chapinha na parte superior E aí sim você passa a borrachinha Que que eu vou tá ganhando com isso? Você tá ganhando que a borrachinha Não vai tá em contato com as figurinhas Entendeu? Eu vou ter que fazer um exemplo aqui pra vocês Na prática do que que eu tô falando Vou pegar umas figurinhas e já volto Mano, eu ia pegar a figurinha Eu vou logo abrir aqui algum kitzinho aqui, ó Vamos pegar, sei lá Vamos pegar esse aqui, ó Vamos abrir aqui agora com vocês Quem sabe faz ao vivo, mano Quem sabe vem um Ney aqui Vem um Cristiano Ronaldo Vem um Messi, um Mpapê Olha aqui, ó Vamos lá então, hein Vamos deixar esses kits aqui Vamos deixar as chapinhas Cara, são chapinhas em PVC Já vou falar dela sobre o preço, tá? Então aqui, ó Só abrir aqui os pacotinhos Pra mostrar o exemplo pra vocês aqui, ó Da Espanha Polonês Arábia Saudita Mexicano E o Canadense Vamos abrir aqui mais esses daqui Agora o Ney vai vir aqui, ó Porque o Ney tá aqui O Ney tá aqui O Ney tá aqui O Ney tá aqui Opa, Brasil Opa, Alisson Vem aqui pra frente, Alisson Você vai ser o primeiro aqui Da minhas figurinhas Do meu exemplo, hein Vamos aqui abrir Opa, opa, opa Brilhante do Brasil Opa, mais brilhante Aí sim Nossa, ó Do Brasil e da França Vem aqui pra frente E vamos abrir aqui mais esses dois packs também E eu já vou mostrar como fica, tá ligado? Vou mostrar agora pra vocês aqui Ó, o Alessandro Nossa, ó esses packs tão da hora, hein, cara O Alessandro Veio mais um escudo, né Então agora vamos finalizar Abrindo o nosso último pack Aqui, ó Nossa, o de Gales também veio pra caramba, hein Lucas Torreira Boa FWC16 Tá usando 17 até esses dias Cara, então aqui estão as figurinhas, ó Não tem, não tem muito segredo Tá, então aqui estão as figurinhas Você vai levar como pro seu ponto de encontro? Você bota uma chapinha aqui em cima Você bota uma chapinha aqui embaixo E acabou, cara E acabou Agora sim você pode passar a borrachinha Por quê? Quando você passar a borrachinha Não vai pegar na figurinha Ó lá, a figurinha fica lá dentro, ó Vai pegar só na chapa de PVC E aqui também, ó E aí você arruma bonitinho, né Então vai pegar só na chapinha de PVC Aqui, tá vendo? Então a borrachinha Não vai danificar as suas figurinhas Cara, é muito comum isso, viu Eu vou no ponto de troca aqui da minha cidade Às vezes chega um moleque novão Cara, eu também já fui novo, tá ligado? Então eu já passei por isso Aí não vai trocar, mano Nossa, a figurinha dele tá mal marrom Parece que ele esfregou na calçada, velho Tá ligado? Então, ó Uma chapinha dessa aqui é baratinho, cara Acho que ele tá vendendo 5 reais o par Então uma dessa aqui já é suficiente pra você 5 reais Você já vai levar uma chapinha sensacional dessa aí pra sua casa Tá bom? Carlos, vai mandar um recado pra galera Aqui embaixo tá fixado nos comentários o zap zap do Carlos Entre em contato com ele E faça logo a sua aquisição das chapinhas, hein É quantidade até o estoque durar, hein Então você vai receber um parzinho de chapinha, né Ah, bicho, eu quero levar dois parzinhos, beleza? Só combinar certinho lá com o Carlos Show Meu amigo Carlos, muito obrigado pelo envio Vício Mania Figurinhas Forte abraço Tamo junto e é nóis, hein Ó que brilho, cara Nossa, ó Que álbum brilhoso Brilha demais Brilha demais o Corinthians Tamo junto Forte abraço E é nóis, hein As famosas chapinhas estão de volta Chapinhas de PVC Protege suas figurinhas Protege você Tamo junto e é nóis Tamo junto e é nóis Fala, bicho Como é que você tá? Beleza? Tô te mandando hoje aí Os protetores de figurinha Eu sei que a tua coleção é pesada Pesada, pesada, pesada Então vamos proteger as figurinhas aí Fiz um produto aí Com uma qualidade top Toda em PVC Tá? Tô mandando pra você hoje, irmão Um abraço Tô mandando pra você hoje, irmão 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 Tô mandando pra você, irmão Tô mandando pra você hoje, irmão Tchau, tchau.